Esse é Gilberto de Araújo Campos. Ele foi condenado a um ano, um mês e dez dias de prisão pelo crime de estelionato, no dia 21 de agosto. Na decisão, a juíza diz que Gilberto induziu uma idosa ao erro e recebeu valores a que não tinha direito. A mãe do Anivaldo também foi vítima do estelionatário. Segundo ele, Gilberto é dentista, mas agia dizendo que era advogado e conseguiria aposentar idosos facilmente. Ele só descobriu depois que a mãe caiu no golpe. Nesse meio tempo, o doutor Campinho cobrou 30% durante um ano, foi acordado antes da aposentadoria. Depois tinham os atrasados, que depois de um ano e pouco, um ano e seis meses mais ou menos, não tem a data correta. Vieram os atrasados, que foram médios de oito mil reais. E desses oito mil reais que deveriam ser repassados para minha mãe, ele repassou apenas quinhentos reais. A mãe de Anivaldo, até hoje, mais de 12 anos depois, não recebeu dinheiro a que tinha direito. Essa outra vítima, que não quis se identificar, disse que Gilberto também era agiota e que sempre recebia dela os juros com dinheiro em espécie. Eu mesma só levava em mãos na ação de agiotagem que ele tem. Tem várias testemunhas e pessoas que também pegavam dinheiro a juros com ele emprestado. Além do crime de estelionato, Gilberto também cometeu uma contravenção penal ao exercer ilegalmente a profissão de advogado. Mas ele não foi condenado porque a contravenção já prescreveu. Os criminosos aproveitam esses casos de pedidos de aposentadoria porque, na maioria das vezes, as vítimas são idosos ou analfabetos. Essas pessoas depositam muita confiança e acabam sendo facilmente enganadas. Por isso, a OAB orienta que, sempre que necessário, as pessoas procurem advogados de confiança ou se garrisca algumas recomendações. Há um site disponível, que é o Cadastro Nacional de Advogados, é o cna.oab.org.br, onde, através do nome ou através de um número de registro, qualquer cidadão consegue apurar se aquele indivíduo está ou não habilitado para exercer a atividade advocatícia. Gilberto recorreu da decisão que o condenou a um ano, um mês e dez dias de prisão. Nós fomos até a casa onde ele mora, mas ele não estava lá. Oi. Oi, o senhor Gilberto se encontra? Não, ele não está. Com quem eu falo? Eu trabalho aqui. Você tem o contato dele? Talvez você me passando, eu tento falar com ele. Ah, eu trabalho aqui tem pouco tempo, eu não tenho o telefone dele todo. Ah, tá bom. Então ele não está aqui? Não, ele está trabalhando. Conseguimos o número de Gilberto. Ele atendeu e disse que está sendo vítima de uma armação e que, nesse momento, não poderia falar nada sobre o assunto. Oi, Gilberto? Pois não, senhor. Tudo bem? Aqui é a Gabriel da Record. Pois não, senhor Gilberto. Está podendo falar, senhor Gilberto? É, senhor Gilberto, com todo respeito a você, eu não posso mostrar nada agora, eu estou sendo vítima de uma trama criminosa por cobre de herança. A orientação que a UAB dá é que, se algum cidadão se sentir violado, inclusive por esse indivíduo, ela deve procurar a polícia civil, tá? A autoridade policial para que seja instaurado ali o procedimento administrativo pertinente para a investigação da prática de eventual contravenção penal ou crime.